Olá, meu nome é Gerson Lopes, eu sou consultor em vinhos e o meu propósito de estar aqui com vocês é dar algumas dicas de vinhos que podem harmonizar muito bem com os pratos da Páscoa. Já é uma coisa bem popular a ideia de bacalhau harmonizar bem com vinho verde. Eu diria que vinho verde à base de alvarinho harmonizaria com bacalhau em pratos mais estruturados. Esse tipo de vinho verde aqui, ele harmoniza muito bem com bolinho de bacalhau ou com brandade de bacalhau. Pratos de bacalhau com menor estrutura. E eu aproveito para desejar um aquele espaço para todos.